Então, pensem em arrumar as coisas, vamos fazer testes, espero que tenham estudado. Testes que lêem muito difícil, desde que saibam a matéria. Põe nas vossas mãos, podem começar. Boa sorte! No século XIX, a industrialização intensificou-se, devido aos progressos técnicos e ao uso de novas fontes de energia. Os países onde isto foi mais notório foram, Grã-Bretanha, França e Alemanha. As potências europeias disputaram a ocupação de novos territórios para enfrentar os problemas económicos, originando o colonialismo e o imperialismo. Os europeus procuravam matérias-primas, novos mercados, possibilidades de investir capitais, novos locais para a imigração da população europeia. O continente que foi mais que viçado foi o continente africano. Nos finais do século XIX, os europeus dominavam praticamente todos os territórios do mundo, com exceção de algumas regiões, na Ásia, na América e no Médio Oriente. Cerca de metade da produção industrial do mundo era europeia. Os capitais investidos na construção e de infraestruturas e de empresas eram maioritariamente europeus. E grande parte das trocas comerciais era feita por navios europeus. No final do século XIX e nos inícios do século XX, a Europa era a fábrica do mundo. O domínio dos territórios ficou-se a dever a razões económicas e a fatores como o desejo das potências europeias de reforçar o seu poder militar, travando a expansão dos seus rivais e porque alguns pensadores intelectuais europeus consideravam os povos africanos atrasados, tecnologicamente e culturalmente, comparado com os europeus. Esta ideia de superioridade era denominada como racismo. Os impérios coloniais originavam da ocupação de territórios, colónias, pela influência dos países desenvolvidos, cujos povos desenvolvidos influenciavam estes povos, países pouco desenvolvidos, politicamente independentes, mas com fraco desenvolvimento económico, de acordo com as suas culturas e ideias. Para dominarem estes povos, os países desenvolvidos colocavam no poder, por exemplo, pessoas da sua confiança, para depois explorarem os seus recursos, matérias-primas, nome de obra de mercados, impedindo a industrialização das colónias para que comprassem os seus produtos industriais das metrópoles. Os Estados Unidos da América eram já uma grande potência industrial, ou seja, ricos em matérias-primas, começando a desenvolver a sua indústria desde o século XIX, devido à mão de obra europeia emigrada e aos inovadores processos de produção. Na Conferência de Berlim, definiram-se as fronteiras das colónias de África e estabeleceu-se um novo direito colonial, onde as potências mais poderosas foram protegidas. Os maiores impérios no final do século XIX eram a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. O mapa cor-de-rosa, em 1887, assinalava a cor-de-rosa a pretensão de Portugal para ocupar toda a região entre Angola e Monsami. A Grã-Bretanha pretendia unir o Cairo ao cabo, o que criou o ultimato inglês de 1890, obrigando Portugal a ceder aos interesses britânicos. Muito bem, estou muito orgulhosa. Estiveram notas muito altas. A média foi de 90%. Vou agora começar a fazer correção. Como toda a gente, as notas são altas, só tenho que passar o que tiveram em casa. O quadro não chegava, não chegava, não chegava, não chegava a porta. Não faça o barulho! Está bem.